Imóveis abandonados em bairros de BH tiram o sono de quem mora na vizinhança. Nós recebemos vídeos aqui com imagens de casas e até um terreno de uma universidade desativada e invadida por vandos. Problema que gera medo e insegurança e outros transtornos. Claro, para os moradores e quem passa também no local, porque é um perigo isso aí, alguém arrastar alguém aí pra dentro. Olha que coisa feia esse troço, que lugar, hein? Vamos saber onde é que é. Bairro Lagoinha, região leste da capital. Morador mostra o imóvel abandonado na Rua Formiga. Essas paredes, existiu um galpão de cobertura que foram roubados recentemente. A casa sofreu depredação e tem problemas estruturais. O muro do vizinho, próximo, acima, também tombado pra cair. Dentro da residência há muito lixo, entulho, pneus, mato alto e até a carcaça de um veículo. Esse aqui é o resto de um carro, um furgão, que foram retirados todas as peças e roubadas. Bairro Itatiaia, região da Pampulha. Aqui é um antigo prédio de uma instituição de ensino que tira o sono da vizinhança. Como a noite aqui, a rua praticamente não tem iluminação nenhuma, fica muito escuro, o imóvel é muito grande, não tem como a gente identificar quem que tá lá dentro, né? A estrutura, aos poucos, está sendo completamente danificada pelos vândalos. De acordo com os moradores, o edifício está sem vigilante desde março. Eles entram e começam a destruir as coisas, então vocês escutam barulho de pia, tirando pia, tirando vaso sanitário, aí começaram a colocar fogo pra poder tirar os fios. Ainda segundo os moradores, só nesta semana o corpo de bombeiros esteve no local duas vezes para apagar incêndios provocados por pessoas que invadiram o imóvel para furtar a fiação. Essas imagens foram feitas nesta quarta-feira e mostram as viaturas na porta do imóvel. Mais uma vez, porque ontem também, desde março, estamos sofrendo, né? Com as queimas, com a invasão. A moradora reclama da fumaça e dos transtornos causados pelo terreno abandonado. O cheiro é insuportável, queima de fios, móveis, tudo, todos os dias. E nós, da população, não estamos mais aguentando isso. A vizinhança teme que o local vire abrigo para criminosos. O alarme da escola, todos os dias, à noite, dispara. Então a gente não sabe se eles estão entrando aqui dentro tentando pular pra escola, né? Que a escola é bem do lado e a gente não sabe se eles estão tentando pular. Todo mundo da rua fica com medo, porque a gente não sabe. Se estão tentando pular na escola, quem garante que não vão pular nas casas? A prefeitura de Belo Horizonte esclareceu em nota que notifica o responsável pelo imóvel em má conservação ou em situação de risco, para que faça os reparos necessários. Se o problema não for resolvido dentro do prazo, os infratores estão sujeitos à multa. A PBH ainda se comprometeu a enviar equipes nos locais citados na reportagem para que uma vistoria seja realizada. Cansados de esperar, os moradores cobram providências mais efetivas do município. Uma iluminação, ter um vigia, ou tomar alguma providência com o imóvel, vender, alugar, fazer alguma coisa. Porque fechado do jeito que está, fica complicado pra gente. Exatamente, que é fácil abandonar, larga tudo lá, não quer nem saber o que está acontecendo. É muito fácil isso tudo, né? Bom, nós entramos em contato aí com a universidade, proprietária do terreno abandonado no bairro Itatiaia, mas não tivemos um retorno sobre as reivindicações dos moradores. Acho que a prefeitura tem que chegar, notificar e notificar bravo, colocar lá multa brava. Que isso aí pode resultar qualquer hora numa tragédia, né? Porque não deixa de ser um local perigoso que alguém pode ser arrastado aí pra dentro, alguma coisa assim. Ou pegar fogo em tudo ali, dar um problema danado, matar a gente. Então, está avisado. Bom, a prefeitura diz que vai aí fazer o levantamento e a gente tem certeza que vai mesmo, né? Fiscalização vai aparecer por lá e tem que notificar essa faculdade mesmo, ué? Tá louco, coisa fácil, né? Larga assim, ó, deixa lá, não vigia, entra quem quer, não tô nem aí, o proprietário deve morar num local muito bom, né? Pelo jeito, não tá nem aí, então, ele que tinha que estar lá tomando conta disso.